Mistura envolvente que vai dar no que falar A dança do cachorrinho que chegou para ficar Mistura envolvente que vai dar no que falar A dança do cachorrinho que chegou para ficar Au au, au au au, era é mais au 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 au, no joelho au au, au 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 E pinta na bundinha au au, au au